182 apresentações do balé o quebra-nozes e um repertório repleto de grandes peças clássicas depois, o brasileiro Thiago Soares, primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres, quebrou o protocolo do balé clássico e voltou às raízes, a dança de rua. A vida se relaciona muito com a arte, quando você vive de arte profundamente, é muito óbvio, é muito literal como isso acontece. E eu estava num momento de mudanças na minha vida, quando esse espetáculo começou a tomar força. Então eu estava mudando de casa, em Londres, eu estava com uma série de coisas na minha vida pessoal me reorganizando. E então ele veio num momento perfeito para entrar nesse caminho. E o barato é que não foi só uma coisa que era uma narrativa pessoal, depois ele foi virando um trabalho de colaboração. Assim é Roots, o espetáculo que lotou os mais de mil lugares do Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, de onde se despede nesse final de semana. É a última chance de aplaudir o duo entre Soares e o dançarino Danilo Dalma, também do Rio, onde começou na dança urbana, como o Thiago. Só que o astro do Royal Ballet tomou outro rumo. Foi dançar em Londres, onde vive há 16 anos. De tênis, Danilo dispensa as sapatilhas e faz movimentos de street dance, interagindo de maneira muito natural com um dos maiores nomes do balé masculino da atualidade. Na verdade, o Danilo, sugeriram ele para estar de casa comigo no espetáculo. E o Hugo Alexandre falou, esse é o cara, esse é o cara com o filho, esse é o cara. Falei, beleza, vamos encontrar, eu tenho que ir embora para... Estava indo para Paris, mas vamos encontrar com ele. Aí a gente pegou ele no meio do caminho, entrou no carro, começou uma conversagem direto, e a gente já viu que tinha alguma coisa ali. Dramático e leve ao mesmo tempo, Thiago Soares salta em rodopia, num show de técnica e interpretação. Eu sempre dancei com companhias de fora, em teatros líricos gigantes, repertórios de estrangeiro, repertório europeu, repertório russo. Eu queria ter um veículo que fosse para rapazes e um veículo nacional, com trilha nacional, com artistas nacionais, que fosse feito burilado aqui. Então, assim, para mim, ele é um espetáculo todo de preto, com essa pegada meio underground, que você meio que não sabe o que está vendo, mas ele tem a bandeira do Brasil estampada por trás. Ele é um espetáculo nosso, feito aqui. E eu acho que precisava, chegou um momento da minha carreira que eu precisava de alguma coisa feita aqui, que tenha nossas e as minhas raízes, as raízes dele. Roots é uma ode às origens de Tiago Soares, apresentado ao universo da dança pelas quebradas do break e hip-hop, quando ainda era um garoto de Vila Isabel. Estar aqui fazendo a segunda temporada de Roots é, para mim, uma vitória já. É um espetáculo que ele nasceu de um reencontro de um grande amigo, o Gorixandro, que é a pessoa que me introduziu no mundo da dança, e partiu de um desejo, assim, de fazer um veículo onde eu pudesse me reencontrar com ele. Eu comecei a dançar com ele, e aí fui para esse caminho mais de lírico do Baile a Páscoa, fiz uma vida fora, e a ideia era isso, é fazer um trabalho onde eu pudesse reencontrar esse Tiago do passado, de Vila Isabel, desse mundo de dança urbana, do Rio de Janeiro, desse cotidiano nosso, que me define na minha essência. Na verdade, é um espetáculo meio terapêutico, voltar em algum lugar e pensar quem eu era na essência e aonde eu estou. Billy Elliot, do subúrbio carioca, o patinho feio se transformou em cisne negro, e Roots é a revisão dessa metamorfose ambulante, ou melhor, dançante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho